Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados do Governo. Queria agradecer ao Deputado Hugo Soares e à Sra. Deputada Silvia Meirelles as perguntas. O Sr. Deputado Hugo Soares estava muito entusiasmado com a minha pessoa. Quase que nem arranjou tempo para falar do Orçamento do Estado. É que este debate não é sobre mim, Sr. Deputado. Nem vamos fazer votos, nem a favor, nem contra mim, amanhã. É um documento chamado Orçamento do Estado e sobre esse eu gostava de ter ouvido alguma palavrinha, mas infelizmente não ouvi nenhuma. O Sr. Deputado também gosto muito, me atribua paternidades. Eu tenho uma filha, a expressão espiral recessiva não é minha filha, é filha do Sr. Presidente da República que aparentemente o Sr. Deputado ainda apoia. Portanto, atribua a paternidade à pessoa certa, Sr. Queesta, não é certamente minha. O que me parece, e vou responder ao PSD e ao CDS ao mesmo tempo. Porque falaram aqui de orçamentos passados, de orçamentos de há 5 anos, de há 6 anos, de orçamentos que não existem, mas o que não conseguiram em nenhuma das intervenções fazer foi desmentir este singelo facto que estão a tentar desmentir desde o início deste debate que não conseguiram nem conseguirão, a não ser que inventem números. E o facto é este, Srs. Deputados. O rendimento das famílias portuguesas este ano, incluindo o IVA da restauração que tantas gargalhadas provocou no Sr. Deputado Nuno Magalhães, aumenta mais de 1.500 milhões de euros. E as medidas discricionárias de aumento de impostos não passam dos 600 milhões de euros. Isto é um facto que nenhuma acrobacia, nem pirueta, nem invenção de números consegue desmentir, até pelo simples facto que é isso que está escrito no documento que nós vamos aprovar e que é público e que eu pensava que os Srs. Deputados já tinham lido, mas aparentemente enganei-me. Portanto, Srs. Deputados de PCI-CDS, vamos ver se nos entendemos de uma vez por todas. O orçamento do ano passado não reduziu a carga fiscal. A Sra. Deputada disse aqui que tinha. Aumentou a carga fiscal. Aumentou a carga fiscal. Ainda me lembro de entrevistas do ex-Ministro da Energia, e já agora declarações do ex-Primeiro-Ministro neste Parlamento, é dizer que a redução dos impostos diretos sobre o trabalho seria inteiramente financiada por aumento de impostos indiretos. E, portanto, por essa via, não havia nenhum alívio de impostos para as famílias. Mas havia um alívio de impostos, de facto. Era os 200 milhões de euros em IRC para as grandes empresas portuguesas que nós, se não se importarem, preferimos não continuar a baixar para fazer o que os Srs. não fizeram em quatro anos e não fariam nos próximos quatro, que é aí sim aumentar o rendimento das famílias portuguesas e fazê-lo com dois critérios de justiça. 1. Justiça na distribuição de rendimentos, apostando na metade inferior da escala de rendimentos, até a famílias portuguesas que ganhem até 20 mil euros, seja pelo salário mínimo, seja pelo complemento solidário para idosos, seja pelo rendimento social de inserção, seja pelas atualizações nos abonos que os Srs. iam manter congelados até 2019, seja pelo descongelamento das pensões que os Srs. mantiveram congelados durante quatro anos e que manteriam durante mais quatro, tudo isso, Srs. Deputados, pode-vos custar, podem negar, podem dizer o que quiserem, não apagam este facto. Este é, sim, o primeiro orçamento que aumenta o rendimento das famílias. E quanto a duas medidas que a Sra. Deputada do CDS aqui referiu, foi o salário dos funcionários públicos e a contribuição extraordinária de solidariedade. Ó Sra. Deputada, tenha algum pudor, tenha algum pudor e defenda as opções do Governo que apoiou. É porque o Governo que apoiou sempre disse que queria cortar salários de forma definitiva, até queria cortá-los a partir de 645 euros e só não o fizeram e só não o puderam fazer porque este partido e aqueles partidos à sua esquerda foram ao Tribunal Constitucional e foi o Tribunal Constitucional que vos impediu de cortar pensões de forma definitiva, que vos impediu de cortar salários de forma definitiva e que vos obrigou em 2015 a fazer aquilo que os Srs. não queriam, devolver, devolver quer as pensões, quer os salários porque queriam mantê-los cortados. Mas, sobre isso, Sra. Deputada, o orçamento do ano passado não teve a última palavra no que o PSD e CDS diz respeito em matéria de posição de rendimentos. Porque é preciso não esquecer, e nós insistiremos até ao fim deste debate e insistiremos as vezes que forem necessárias, os Srs. PSD e CDS comprometeram-se com Bruxelas com um corte nas pensões de 600 milhões de euros. Está na página 39, se não me engano, do Programa de Estabilidade e Crescimento de 2015-2019. Se não se lembram, vão consultar, 39. E o que os Srs. têm dito é, não, 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 não era um corte, porque isso já tinha sido considerado inconstitucional. Eram medidas substitutivas de valor equivalente. Ó Sra. Deputada, como nós não acreditamos em milagre, se não é corte de pensões e se substitui por valor equivalente, há de ser aumento de algum imposto. E como sabemos que os Srs. não queriam reduzir a carga fiscal sobre o rendimento do trabalho, queriam isso sim, reduzir a carga fiscal sobre a REN e EDP e reduzir o IRC, se calhar podiam-nos fazer um favor de explicar aos portugueses onde é que iam buscar esses 600 milhões de euros. Porque não se esqueça, Sra. Deputada, nós aumentamos 1500. Os Srs. não aumentavam nada e ainda cortavam mais 600 milhões de euros. Curiosamente, um valor muito semelhante ao valor que aumentamos de impostos, mas sem, obviamente, o aumento de rendimento que este orçamento tem e que o vosso nunca teria. min葉 e a Cri Shark como eu sei o que mais que a saula deveria fazer. F realism. E a própria coragemúscula foi husbandasy,